Afinal, o que você pode aprender sobre transição de carreira com o Remy do filme Ratatouille, da Pixar? Calma, vamos te explicar. Mas antes, uma introdução para quem ainda não assistiu o filme. Nessa animação, intitulada Ratatouille, o rato, o Remy, tem o sonho de ser um chefe famoso. No entanto, esse sonho parece ser distante, já que ele é um rato. E ratos não podem ser vistos por humanos, olha só. Mas é uma reviravolta esse filme. Com muita coragem, o Remy consegue realizar o seu sonho de se tornar um grande chefe. Então, nesse InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, vamos mostrar quatro dicas e ensinamentos para você fazer essa transição de carreira com base nos ensinamentos do filme Ratatouille. Ficou curioso? A gente tem aqui o Rodrigo Zerlotti, fundador da PlurWall. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. A gente está super curioso já. A gente já abriu com esse episódio falando de filme, animação, Ratatouille. Agora, a primeira pergunta que não quer calar, né? Você gosta do filme Ratatouille e, assim como o Remy do filme, você já usou muito na sua carreira, com diversas transições, já que é um empreendedor nato. Você poderia contar alguma dessas histórias? Sim, sim. Conto sim, Fábio. Bom, primeiro o filme. Eu adoro animação, então, só por aí já começou muito bem. Eu adoro animações. A gente sempre usou os filhos para fazer a desculpa de assistir uma animação. Eu adoro muito esse filme, em particular. Eu acho que é muito interessante a sacada de ser um ratinho e participar do mundo real do ser humano e mostrar o desafio. Me identifiquei bastante com algumas histórias, que provavelmente a gente vai conversar um pouquinho hoje, com um ponto um pouco diferente do filme. Eu acho que ele tinha bem claro na cabeça o que ele gostaria de ser, desde o começo, e eu não tive isso. Então, acho que isso começa um pouco, vamos dizer, um desafio um pouquinho maior, quando isso não está muito claro, quando você ainda é jovem, buscando seus sonhos. Poxa, que legal, Rodrigo. Já saber que você é um fã dessa animação e a gente já está super curioso aqui para saber como que a gente vai linkar o filme com essa questão da transição de carreira. Rodrigo, mas a gente não está sozinho. Eu tenho aqui um grande amigo. Estamos só nós dois. Hoje é um programa masculino, já que Barra Rodrigues continua em Aspen. Olha, eu descobri que o Cleiton gosta de bolinho de arroz. É verdade, Cleiton Lúcio? Gosto, gosto sim. Tenho que confessar, uma coisa tão simples, tão boba, mas eu gosto sim. Sei lá, me faz lembrar da infância. Eu tenho bons momentos quando eu como um bolinho de arroz. Eu acho que todo mundo tem uma memória degustativa, seria a palavra? É, degustativa, pode ser. E essa seria uma delas para mim. É, Fábio, cada vez que a gente convive, a gente vai conhecendo um pouco mais o do outro, não tem como. Ser sócio e amigo é isso, vai conhecendo os segredos. Ainda bem que é um segredo bom, mas eu sou apaixonado por bolinho de arroz. Vou fazer um bolinho aqui com cachorro quente, misturado com salsicha. Vê se você vem comer na minha casa. Se você vem para a Oss, só por causa desse bolinho. E a gente está sozinho hoje. O que aconteceu com o Bá Rodrigues? Olha, eu acho que a Bá deve estar passeando por aí. Asp, ou deve estar aproveitando o sol aqui das prédios de São Vicente, deve estar passeando. Depois a gente tem que falar para ela, né? Tem que falar, pô, Bá, volta, volta logo que você vai fazer. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Ela trabalhou bastante. Ela trabalhou bastante. Estou brincando, Bá. Não bate na gente depois, hein? Sei que você vai ouvir esse áudio depois, o vídeo. Não bate na gente. Para começar, eu queria perguntar o seguinte, né? O primeiro ensinamento da animação da Pixar é o seguinte, não tenha medo, né? Porque durante a história do filme, para quem não viu, o Remy nunca deixou de cozinhar. Às vezes ele cozinha na casa de uma senhorinha, às vezes no restaurante premiado, mas ele sempre está tentando ali, de alguma maneira, exercitar aquilo que ele ama. E eu queria te perguntar, né? Por que nós não podemos deixar de arriscar e ser ousados? Então, Cleiton, eu acho, primeiro, contar um pouquinho, acho que como eu penso nas coisas, depois até uma historialinha do que aconteceu comigo. Primeiro, assim, eu acho que arriscar e ousar é sair um pouco do nome, né? A gente... Eu sou físico de graduação, engenheiro espacial de mestrado, mas, então, eu gosto muito de ciências, de todas essas maluquices, né? E o ser humano, se você pensar na parte natural, como qualquer outro animal, evita o risco e evita ousar, por causa de segurança, por causa de saúde, e assim por diante. O ser humano tem, então, essa parte genética. Então, se você deixar ela só acontecer de uma forma natural, você vai só ficar no normo, né? E o que é? Viver como qualquer outro animal. Então, ousar e arriscar é sair um pouco do normo para fazer o que o ser humano também traz de bom, né? Que é a evolução, que é pensar e também trazer de volta para... Vamos dizer assim, de volta para a Terra e contribuir com o que a gente tem de melhor, inclusive, a nossa mente, né? Então, eu sempre... Sempre, desde criança, eu olhava algo e falava, vamos um pouquinho além, um pouquinho além. Exige energia para você fazer isso, então, não é natural, você tem que se expor isso. E, às vezes, acontece quando você tem um desejo, o desejo que, no caso dele, ele queria cozinhar, né? Até não pela profissão, mas pelo desejo de gostar de cozinhar. Então, aquilo lá era o drive dele, né? O que fazia, o que guiava ele para conseguir fazer esses dois, que é gastar energia. Você não gosta de gastar energia, o organismo não gosta de gastar energia, tem que puxar. Então, começa por aí o desafio. E uma das coisas que eu fiz, até no meu começo, eu era muito jovem, e eu terminei aqui o curso, no mês seguinte, eu já tinha uma namorada, nós casamos, e em três dias, nós pedimos para fazer uma festa, uma festa de casamento, falou, pessoal, nem traz presente, traz um dinheirinho, porque a gente vai viajar. Não rendeu muito, mas com aqueles 500 dólares, a gente pegou e foi embora para os Estados Unidos. E de novo, porque eu sabia que eu tinha que usar um pouco mais, eu tinha que arriscar um pouco mais para eu conseguir. Naquela época, eu tinha acabado o mestrado em engenharia espacial, e eu sabia que eu tinha que chegar mais perto do primeiro mundo, NASA, e aquelas coisas que tem no jogo. E foi assim que começa, só que a realidade, e o filme também mostra isso, as coisas não acontecem exatamente como você quer, tem os entrevistas e assim por diante, então, isso acontece. Eu mudei para os Estados Unidos, jovem, com a minha esposa, recém-casada, você imagina, mestrado em engenharia espacial, no ITA, me achando, e cheguei nos Estados Unidos, em 1990, e, obviamente, você começa a votar, como é que eu vou conseguir o meu sonho? Eu quero estudar, e, obviamente, eu tenho que me sustentar. E a realidade bate, primeiro nem inglês falando que eu tinha, aliás, nem inglês, né? E aí começa, então, aquele passo a passo, todos os dias, você tem que acordar, ousar e arriscar. Então, a minha carreira, muitos não sabem disso, mas a minha carreira começou, então, trabalhando no Taco Bell. Não sei se vocês conhecem o Taco Bell, mas é um restaurante. restaurante. E é barato, o padrão americano. Na época, 1990, tinha o Taco de 59 centavos e o Taco Supreme de 99 centavos, eu lembro até hoje. E foi assim que começou, então, essa minha trajetória. E, de novo, eu conto, às vezes, para alguns amigos, e, de novo, aquele sonho de conquistar, aquele sonho da gente querer fazer o diferente, era o que fazia todo dia, a gente acordar cedinho, eu abria a loja, né? Novamente, chega, né? Cheguei, não sabia muito inglês, sei que você vai ser fryer, falei, beleza, fryer, cheguei em casa, fui estudar, o que é fryer, né? Aí tinha que fazer um teste, né? Taco Bell, Leros, Cheese, eu falei, nossa, Leros, o que é isso? Estudei também, passei no teste e virei fryer. De novo, muitas pessoas não sabem disso, mas cada taco do Taco Bell era fritado manualmente em 1990, então a gente pegava a tortilha, virava ele, colocava e colocava na fritadeira. Eu fritava 1.200 a 1.500 tacos por dia, e foi esse, então, esse primeiro passo, e, de novo, uma das fases mais felizes da minha vida, uma das fases mais felizes da minha vida e da minha esposa, porque, de novo, você arriscava, você ousava, mas você sabia que você estava dando um passinho mais perto do, do que ia acontecer, né, ou do que você estava buscando. Então, de novo, né, eu vejo, eu vejo o filme, e não sabendo exatamente, aí vem um pouco da diferença do filme, né, eu não sabia exatamente, será que eu ia ser um funcionário da NASA ou ia ser outra coisa? Eu sei que eu gostava de ciências, é só isso que eu gostava, não sabia direito o que eu ia ser da vida, né, então, resposta longa, uma pergunta curta, Cleiton, mas é por aí que eu vejo que a gente tem que sempre pensar, é assim que a gente contribui melhor, né, você dá um passinho a mais, gasta energia, gasta energia para isso, se você não gastar energia, você vai ficar no seu quarto, deitado, como geralmente, às vezes, né, se você deixar o cachorro quieto, o que ele vai fazer? Deitar, ficar descansando, né, é isso que o ser faz, economiza energia. Rodrigo, você falou um tema muito legal, até o link que você fez aí, você já foi chefe, então, você cozinhou, chefe do Taco Bell, né, comida mexicana, mas como o Remy, ele também, a gente lembra na animação, né, que todas as receitas que ele fazia, saíam maravilhosas, melhor de qualquer humano ali na região, até mesmo ele pegava os ingredientes que ele achava ali no jardim dele, para fazer uma comida diferente, não importava onde ele estava, se ele estava em um restaurante cinco estrelas, se ele estava na cozinha da casa dele, ele sempre se importava em entregar a melhor qualidade dos pratos, a gente viu isso muito, ficou muito claro isso na animação da Pixar. Então, a segunda dica que a gente trouxe aqui, a segunda lição do filme, é, dê o seu melhor em todas as fases, porque, Rodrigo, você acha importante, para quem quer se destacar no mercado, profissionalmente ou empreendendo, precisa dar o melhor, até aquela última gota de suor, como dizem. Isso, excelente, sabe que eu tinha até esquecido, e agora que você me disse isso, eu lembrei um pouco, né, nessa minha fase do Taco Bell, é, essa parte de dar o melhor é isso, né, você busca, busca, e eu, e eu lembro que eu não sabia, né, falar inglês direito, eu fiquei no Fryer, depois eu consegui falar um pouquinho, fui no Drive-Thru, depois me colocaram na linha de montagem, e eu ficava pensando, como é que eu faço um Taco mais rápido, o Taco você usa duas mãos, você tem que colocar dois ingredientes ao mesmo tempo, para ele estar no final, e você wrap, né, tem toda uma tecnologia acontecendo ali, você vai estudando aquilo, né, então, depois de um ano no Taco Bell, eu ganhei um prêmio, chamado 1991, 92, eu ainda tenho lá no mercado, chamado Top Taco, né, que era a pessoa mais rápida na linha de montagem, então, a gente media mesmo, fazia uma competição, e eu ganhei na região do Texas, em Austin, eram 52 franchises, que era o Top Taco, então, eu ganhei o Top Taco, de novo, tentando, como é que eu posso fazer o melhor, quer dizer, então, eu olhava aquilo, se eu usar duas mãos, e colocar um ingrediente rápido, eu consigo o wrap mais rápido, isso aí, às vezes, chegava uma ordem lá, 80 tacos, né, então, seja rápido na linha de montagem, e foi assim, depois eu virei, em um ano e dois meses, eu virei gerente da loja, em um ano e cinco meses, eu fiquei gerente de cinco lojas, falei, opa, o negócio está ficando feio, né, aí depois eu mudei um pouco, mas eu acho que é isso, sabe, Pablo, é você sempre dar o melhor, e por que que vai dar o melhor? De novo, assim, eu acho que é, de novo, né, ousar, arriscar, que é aquela primeira conversa, mas também pensar onde, qual que é o meu propósito, né, e não ficar preso no propósito só do longo prazo, meu propósito ali é fazer um bom trabalho, então, eu buscava o tempo inteiro fazer um bom trabalho, e ser reconhecido também, né, a gente quer crescer, e assim por diante, de novo, sai da, sai da, da energia, então, é fazer, fazer, fazer o melhor, eu acho que, é, é, parece uma coisa muito óbvia, sabe, Pablo, mas, de novo, né, no natural, se você deixar o natural, você vai economizar energia, e vai, e vai deixar de pensar, deixar de esforçar, deixar de tentar fazer o melhor, então, o ser humano tem que, de novo, né, vem muito de, de treinamento, educação, e assim por diante, mas a gente, talvez a gente fale um pouco sobre isso, mas é, a gente consiga sair do norma, e buscar, buscar o melhor, e ser o melhor. Rodrigo, falando em treinamento, né, a gente tem uma curiosidade aqui, que a gente acabou descobrindo, você é mestre de capoeira, que legal, e também é Iron Man, poxa, que legal, eu fiquei impressionado pelo fato de ser mestre de capoeira, porque meu pai foi mestre de capoeira, então, eu sempre tive, na minha infância ali, sempre numa roda de capoeira, brincando, né, não jogando sério, brincando, mas, foi algo divertido assim, e fico muito feliz. mesmo? É, e, meu, que legal, você também tem um grupo de capoeira no Texas, olha que coisa, fora da caixa completamente, você poderia falar um pouco pra gente, eu fiquei muito curioso com isso. Claro, claro, não sei se você pode contar ou não, mas quem é seu pai, de mestre, porque a gente se conhece, mestres se conhecem bastante. Poxa, aqui em Santos, ele foi graduado pelo mestre Sombra, que é um senhorzinho bem velhinho, na época que eu era criancinha, ele já era um senhorzinho bem idosinho, mas eu acho que hoje ele deve morar na França, o mestre Sombra, acho que o pessoal, bem querido no meio, né? É, a capoeira é uma comunidade, né, a gente tem que pensar que a capoeira é uma arte nova, né, então nós estamos aí em terceira, segunda, terceira, quarta geração, eu sou uma geração depois, o mestre Sombra é duas acima de mim, eu venho da linhagem do Suassuna, Jurema e Wilton, e é interessante contar essas linhagens, porque quem está dentro da capoeira entende, conhece, porque como eu falei, é uma arte muito nova, né, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui como professor, e uma das, do meu grupo que tem, você tem alguns pré-requisitos para virar mestre, um deles é, você é professor, você vai ensinar, depois se você ensinar e alguém virar professor, significa que você consegue ser mestre, então, para eu ser mestre, eu preciso formar, pelo menos uma pessoa para ser professor, né, é a parte do, os grupos são um pouco diferentes, mas na minha linhagem, então, eu montei o grupo, na época saiu um filme, Only the Strong, não sei se vocês já viram ou não, da Disney, que dizia um pouquinho o que era capoeira, ninguém sabia, isso foi em 92, 93, explicar para um texano o que é a capoeira, ela é complexa, você está sozinho, você não tem nem para quem jogar, não dá para ficar jogado sozinho na rua, então, o filme impulsionou um pouquinho para eu mostrar o que era aquela arte, eu lembro que eu ficava, eu dava uns flyers depois do filme, falava, vamos lá, vamos experimentar, e há 15 anos depois, o grupo se formou, o Chama Grupo de Capoeira Evolução, continua em Austin, então, eu virei mestre quando formei dois professores, desses professores, eles já são mestrando, eles ainda estão na fase de se formar, vão ser um dos primeiros mestres, 100%, vamos dizer, americanos, estão na linhagem, porque demora, uma das coisas que a gente tem também na nossa, na nossa liga ali, antes de 40 anos, você não vai pegar o mestre, então, você não vai virar um mestre, desistir, ter a pau da experiência, e assim por diante, então, está lá, o grupo está lá, eu vou de vez em quando, eu sou sempre convidado, às vezes não dá, mas quando eu tenho batizado, eu tento ir, obviamente, o mestre sempre respeita, se dá aquela jogadinha, dá aquela mexidinha, o pessoal, opa, mas estão ficando velhos para a capoeira, a capoeira é algo, tem toda a mandinga que a gente consegue usar, nos 30 e poucos anos de capoeira, mas ainda o físico não acompanha ainda, e ela evoluiu muito, a capoeira evoluiu muito, é algo que eu amo, ainda que eu gosto muito, mas não consigo praticar mais, da forma que gostaria de praticar. Você falou de mandinga, realmente, o mestre, o mestre, ele tem um que especial ali, você pode ser jovem, mas ele sempre tem um segredinho escondido ali, para quando você bobear, só toque você, é assim mesmo. A voz da experiência, né, Cleiton? Sim, na capoeira é muito valorizado esse lance de ancestralidade, e de valorizar os mais velhos, então, cara, é impossível você ver alguém desrespeitando alguém que seja mais graduado que você, ou que seja mais velho que você, porque realmente a sabedoria, e esse lance de passar o conhecimento de geração em geração, é muito valorizado, dentro dessa arte. Meu, que saudade, viu? E já faz link aqui com a nossa terceira dica, que é buscar a rede de apoio. No filme, não sei quem lembra aí do filme do Ratatouille da Pixar, ele, algumas vezes o Remy estava em apuros, muitas vezes no filme, porque sempre tem a dramatização dos filmes da Pixar, que são bem interessantes, e sempre quando ele tinha alguma desavença, ao longo do filme, a família dele sempre estava lá para ajudar, até nos momentos de transição, onde ele ficava com medo e assustado, ele sempre procurou as pessoas para dar suporte, e no caso do filme, era a família dele. É essa pergunta que eu te faço, Rodrigo. Você já até falou um pouquinho sobre isso no episódio, da importância de toda a acolhida que você teve da sua família. É necessário mesmo você pensar em ter uma rede de apoio? Ninguém consegue nada sozinho, não é verdade, Rodrigo? É verdade, Fábio. Primeiro, acho que traz alguns pontos aí. Primeiro, de novo, vamos pensar um pouco na natureza. O ser humano é um ser social, a gente não foi feito para viver sozinho. Então, a gente evoluiu, e é por isso que tinham tribos e assim por diante. Quer dizer, a gente é um ser social. Então, isso tem essa parte importante também que um dos maiores medos que eu tenho é o ser humano ir perdendo isso, por causa de tecnologia e assim por diante, perder um pouquinho isso. Então, essa parte social é muito importante, é necessária e é pré-requisito para a gente como ser ter. Então, eu sempre tive, eu fui uma pessoa, até como a gente conversou da capoeira e assim por diante, mas eu sempre tive muito com amigos, família e isso, muito perto, muito perto de todos, um pessoal muito transparente, converso, conto, falo, né? E aí, voltando um pouquinho, eu só queria voltar um pouquinho naquilo de fazer o melhor, porque foi um pouco do bridge e aí entra de novo o apoio, né? Um pouco da ponte entre a mudança da minha carreira, né? Eu lembro que em 1993, então, eu estava ali no Taco Bell e eu falei, cara, mas eu sei, agora eu já sei o inglês, estou bom no inglês, eu sei o que eu sei e apareceu uma notinha no jornal, na época o emprego era em jornal, né? E apareceu uma notinha lá que era um negócio de computador, tal de mainframe, precisava disso, 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 eu não sabia, não era a minha área e eu liguei, era a Universidade do Texas, a UT, né? Eu liguei e falei, olha, eu não tenho nada nesse pré-requisito, mas eu te garanto, se você me ouvir, me dar uma entrevista, eu te garanto que você vai, você vai me contratar. E aquela pessoa, eu conheço, eu lembro dele até hoje, o Dr. Lawrence, ele falou, vem, fala comigo, você me intrigou com essa sua fala. Bom, aí eu fui contratado na Universidade do Texas como mainframe operator, depois virei programador e entrei no mundo de computação, em 1993, 4, entrei em toda essa área de computação, internet começando, eu fiz parte daquilo. Mas eu falo isso de novo, né? Foi, primeiro, foi eu ousar e arriscar, dois, saber que eu ia fazer o melhor e, terceiro, usando o que a gente tem, né? São pessoas, às vezes as pessoas ficam muito técnicas. Ali foi ele realmente, assim, falar, pô, eu vou dar um voto de confiança para essa pessoa. E aí vem o suporte de tudo. Todos esses movimentos que você faz na vida é complexo e você não tem, né? Você não acha que tudo está 100% certo. Você tem dúvida, né? E quem que você apoia? Você, geralmente, quando você é criança, apoia os seus pais, aí você fica adolescente, apoia os seus amigos e acha que seu pai não entende nada, né? Aí é a fase que você faz umas besteiras na vida, né? Porque os amigos também não sabem nada. E conforme você vai, então, evoluindo, vai criando família. Então, eu casei muito novo. Então, como eu falei, né? Eu mudei, eu tinha, acho que, 23, mesmo que eu fiz 21, nós fomos dos Estados Unidos. E a gente tinha muita dúvida, eu tinha muita dúvida. E isso fez uma diferença enorme na minha vida, é o apoio incondicional da pessoa que está do meu lado, né? Então, assim, não, é aquilo, né? Vai lá. E eu ouvia, sei lá, 200, não, não, você está louco, você está louco, você está louco, você está louco, desde a época de segurança, você está louco, o que é isso, fazer isso? Como é que você vai por 500 dólares no bolso? O que você vai fazer? E assim por diante. Eu esqueci de contar que eu sou também, eu tenho cidadania americana, isso aí, obviamente, facilita, né? Então, eu não fui, eu fui da forma, vamos dizer, da forma oficial, né? Então, eu sempre tive, assim, esse apoio da esposa e da minha família, que também, meu pai era um que falava, faça o melhor de você, você pode ser a profissão que você quiser, adore e faça o melhor, você vai estar bem. e isso não precisa traduzir em resultado financeiro, porque muitas pessoas traduzem rapidinho em resultado financeiro e mudam a trajetória, e às vezes ficam bem financeiramente tristes, né? Então, isso foi algo também que eu tive aí muito forte com a minha família, de que faça, faça realmente o que você quer, não necessariamente o que você gosta, porque sabe que o gostar é também, é um pouco, não é simples, né? De novo, né? Todo mundo fala, eu adoro ir na academia. Não, na verdade, você vai, porque tem que, né? E aí você vai fazendo aquele ritmo, e no final, de novo, aquela coisa de energia, toda vez que você tem energia, não é fácil. Então, é um pouco assim também, tudo que você faz, tem a parte boa e a parte ruim. Eu acho que até no filme, ele ama cozinhar, não mostra a parte também, porque ele não está a fim de cozinhar um dia, né? Não, agora eu preciso cozinhar, eu vou e cozinho. Então, você precisa de muito apoio. Cortar cebola, principalmente, é horrível. Quem cozinha sabe. Alho, cebola... Tem sempre as coisas boas, e as coisas que têm que ser feitas para você fazer o que precisa. Então, esse apoio é crítico. E saber em quem apoiar, né? Fábio, infelizmente, eu acho que infelizmente, porque isso atrapalha um pouco a evolução de nós humanos, e por vários motivos, não é todo mundo que está realmente... Um, fazem... Não entendem muito o cenário e não te apoiam. Outros, talvez, não apoiem, porque talvez ele não esteja bem na vida e também não quer ver alguém sucedendo. E tem vários motivos, mas tomar bastante cuidado também, porque, primeiro, você tem que saber o que você quer, senão você também é influenciado pelo tempo todo. Então, tem a parte, né? As duas partes. Mas a parte boa, realmente, é saber quem são essas pessoas e usar elas, porque você vai precisar delas. Não dá para você percorrer esse caminho na Terra sozinho, isolado. É complexo. O homem não é uma ilha, né? Você foi falando... Vocês foram falando das cebolas, né? Acredito que todas as coisas que a gente ama têm as suas cebolas que devem ser descascadas. Não tem jeito. Pior quando é abacaxi, né, Cleiton? É verdade, porque aí é mais trabalhoso ainda. Mas, indo em direção a isso também, né? É importante, né? Como a gente vai falar agora na quarta dica, ter sempre um propósito em mente, né? Por exemplo, no filme, o Remy, ele tinha isso muito claro. Ele queria ser o melhor chefe. Mesmo que falassem que era impossível, que ele ia ser morto por um humano. Ele nunca duvidou do seu potencial e ele sempre foi atrás daquilo. Rodrigo, por que ter um propósito e nunca duvidar dos seus sonhos é tão importante? É o seu drive, né? Eu acho que assim... Eu não sei até como traduzir isso direito no português, mas é o seu guia. Você tem que ter uma direção. Você tem que ter um drive de novo. Eu volto no inicial, para te tirar da zona de conforto. A zona de conforto é perigosíssima. Então, saia da zona de conforto e para isso tem que ser o drive. E eu contei que era um pouco diferente no meu caso, né? Porque ele tinha muito claro o que ele queria ser. Ele queria ser um buzinheiro. Eu não sabia direito. Eu era intrigado pelo futuro, né? Por isso que eu fiz física, por isso que eu fiz... Eu gosto muito de ver, tentar olhar para frente, onde nós vamos chegar? Onde nós vamos chegar? E esse foi sempre o meu propósito. Então, eu estou na minha, provavelmente, quinta startup. A primeira, todas totalmente diferentes, em campos totalmente diferentes. Então, eu fui de fazer selo online, que hoje é normal, mas na época não tinha nos Estados Unidos. Eu fiz uma startup de fazer selo de FedEx, assim por diante, online. Eu tenho uma patente na área de meteorologia, então, para fazer cálculo de previsão de tempo pontual, latido e de longitude, porque eu não entendia como é que as pessoas não poderiam entender se vai chover ou se não vai chover. Até hoje tem essa dúvida, né? Mas na época, 96, por aí, 97, a gente descobriu uma metodologia de que eu conseguia, com uma assertividade enorme, achar a previsão do tempo de um ponto, né? Porque, às vezes, eu estou no meu ponto. Vai precisar ensinar as pessoas lá das emissoras, porque eles erram todas. A moça do tempo. Isso, inclusive, eu não sei se vocês lembram ou não, mas na época eu até cheguei, eu estava nos Estados Unidos, mas cheguei a lançar uma empresa no Brasil, chamava Infotempo. Então, a Infotempo ficou no Brasil um tempo, mas a gente fazia, de novo, uma previsão muito exata no ponto. As pessoas queriam mais... Deixou contar o tempo na região norte, na região sul-beste. Falei, vamos falar da casa do fulano? E a internet ainda não estava lá. A gente tinha uma forma de você fazer esse cálculo, porque você entrava no mapa, clicava o ponto e dava a previsão. As pessoas queriam saber na cidade. Mas o tempo varia. No norte da cidade é uma coisa, no sul é outra, e assim por diante. Então, mas essa foi uma... Foi, então, uma das startups e que foi bem. Mas, de novo, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Existem algumas fórmulas do negócio que não é só você ter... Enxergar o futuro, ter uma boa tecnologia. Tem outros fatores envolvidos nele. Eu também trabalhei, então, aí fui para um outro vertical. Você vê como as coisas são loucas. Eu fui para o vertical de impostos. Foi quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil. Eu sabia que no Brasil era muito complexo calcular imposto. Então, eu falava, a gente tem que mudar isso. Não é possível que o cálculo de imposto é feito dessa forma. E era a época da nota fiscal, e assim por diante. E eu trouxe, então, uma solução dos Estados Unidos para o Brasil. Me mudei para o Brasil e criei um Tax Engine, né? Que a gente chama fazer cálculo nas nuvens. Na época, eu falava, vamos fazer isso aí nas nuvens. Falaram, cloud está louco. Nada vai funcionar na nuvem, né? Nosso computador. Meu servidor não sai da minha empresa, não. E assim por diante. Então, eu fiz esse movimento e essa foi uma história de sucesso com a empresa. E agora, nós estamos numa... Eu acredito que é... É hora de devolver, vamos dizer assim, um pouco, né? Para a Terra. Então, eu estava tentando quebrar um pouco a cabeça olhando o futuro, no sentido... O que vai acontecer com duas coisas, né? Na raça humana, na parte de educação, como é que a tecnologia pode realmente desdobrar isso? E a outra é na pobreza, no desemprego e assim por diante. Então, essa startup e essas são duas empresas que eu trabalho hoje com esse foco, foi muito disso, de tentar trazer aí para o mundo uns gaps que estão na educação e gaps que estão na empregabilidade. Então, é isso que a gente vem trabalhando na Pluro. Eu também sou sócio da empresa chamada Dot, que trabalha em educação também online, já há 20 anos. Então, eu nem sei de onde veio a pergunta, como é que eu cheguei aqui, mas eu fui indo. Mas esse, então, foi um pouco assim, um pouco é a rotina de você ter um propósito, né? Como é que eu disrupto? Como é que eu disrupto? E aquela coisa, né? Você acorda com vontade de fazer, você acorda com vontade de acontecer e vê acontecendo algo que faça a diferença, né? Então, tudo isso, eu tentava ver como é que eu impacto a vida das pessoas. Até algo que parece que eu tenho a ver com impostos. Isso impacta diretamente as pessoas, diretamente empresas e assim por diante. Então, agora, a nossa puxada aí é se eu consigo impactar um pouco a terra aí, um pouco ajudando na educação e na empregabilidade. Até sobre isso que eu ia perguntar para você, Rodrigo. A gente está muito curioso para saber um pouco do modelo de negócio da Plurl. É uma das grandes realizações suas. você passou por várias startups, como você falou aí ao longo do episódio, mas a gente sabe que você quer ter um impacto ainda maior social com esse projeto. Qual que é o seu grande propósito? Já fazendo o link com a pergunta do Cleito anterior, do propósito do Remy, qual que é o seu propósito com a Plurl? Aonde você quer chegar com ela? Olha, o começo da Plurl é muito interessante porque eu não tive a visão no começo dela. Na verdade, eu comecei com uma startup há quatro, cinco anos atrás que se chamava Enlist, que eu ficava abismado como jovem. Na época, minha filha tinha acabado de se formar e eu sabia do potencial dela. Eu falava, nossa, é um potencial enorme e ela ficava colocando currículo nas empresas. Ou, às vezes, mandando e-mail, às vezes, indo naquele website mandar formulários. e eu falei, ah, esse negócio aqui não vai funcionar. Como é que vão descobrir ela? De jeito nenhum, porque ela não tem profissão, ela não tem experiência. Então, esse trabalho começou primeiro a você descobrir com uma plataforma o potencial. E, uma vez tendo o potencial, você, pelo menos, enxerga o que ele pode trazer de retorno no investimento seu para a empresa. Então, ele começou uma, na época, nem tinha o que a gente conhece hoje com o ATS, Application Tracking System, que é, agora, quem procura trabalho, vai, entra, preenche umas coisas, acontecem umas coisas um pouquinho mais técnicas, vamos dizer assim. E começou por isso. E eu percebi, no meio da trajetória, que ter o potencial era muito importante, mas estar preparado era também importante. O que acontece hoje, o Fabio e o Cleiton, é que os trabalhos que estão sendo criados hoje, não só na tecnologia, a gente pode dar o exemplo do agronegócio, né? As pessoas querem contratar muita gente no agronegócio, e tem muito trabalho no agronegócio, mas o pessoal tem que saber como é que você guia um drone, como é que você cuida de um trator ABC e outros tipos de trabalho. E esses empregos não estavam aí há dois, três anos atrás. Então, mais do que, ou até, a gente tem que conseguir o potencial, da mesma forma, você tem que o quê? Dar uma, dar educação. E aí, eu pensei, pô, mas se der uma educação genérica, não vai funcionar, a gente tem que dar uma educação específica para a oportunidade. Então, no caso, vamos pegar o caso do Ratatouille, né? Então, assim, ele já sabia cozinhar, né? Já era algo, mas então, você podia ter usado uma plataforma para achar o potencial. Se aquele restaurante tivesse achado o potencial, a gente tinha que ter passado por tudo aqui. Fala, pô, esse cara é bom pra caramba, por que eu não vou contratar? Mas como é que eu faço essa medição? A tecnologia permite, então, a nossa plataforma faz, e sem usar AI, né? Aquele inteligente artificial, às vezes, fala, não, é o robô que está... Não, não, a gente, a gente, nosso mantra é um processo humanizado. De novo, né? Emprego é um processo humanizado, você não pode mecanizar isso, porque você tem bias quando você mecaniza, né? Então, era muito importante que era um processo humano. Então, a gente usa muita tecnologia, mas dentro de processo humano. E aí, de novo, você achar o potencial, você tem que educar. Então, quando você pega, então, uma profissão, e, de novo, nosso nível de desemprego está altíssimo no mundial. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas, não foram treinadas para os empregos que estão aí. Então, eu tinha que fazer um link de dar uma... uma... um shot, vamos dizer assim, né? De educação rápida para aquela profissão, para que ele possa fazer aquilo. Então, nessa época, eu já estava sócio dessa empresa de educação corporativa, a DOT Digital Group, que já tem 20 anos no mercado entendendo como é que faz a educação online. Eu falei, bom, você pega essa parte, pega a parte de empregabilidade, e nós, então, criamos a Pluro, uma nova empresa, onde você junta os dois, Edu de educação, Employment. Então, a gente fala que é um processo de Eduployment. Então, como é que a gente faz isso? A gente, então, sabe quais são as oportunidades que as pessoas estão procurando, que têm interesse. Fala, bom, para essa oportunidade, eu sei também, do outro lado, quais seriam os cursos, então, que você poderia fazer para conseguir essa oportunidade. Vamos juntar essas duas coisas, aí depende de tudo que nós falamos até agora, né? Ousadia, risco, determinação, faz o curso, porque a gente realmente acredita, e eu já vi isso acontecer, a Pluro hoje, 90% dos funcionários são jovens, eu diria que 60% é o primeiro emprego, e o que a gente dá, então, dá pílula de conhecimento para que rapidamente eles possam estar num emprego, hoje, e permita evolução. Então, assim, esse é o projeto. Então, o que eu espero com isso? Eu espero que eu consiga massificar esse processo. Se a gente ficar só no topo da pirâmide, a gente não vai conseguir fazer a diferença que eu acho que tem que ser. Então, como é que a gente desce para a pirâmide? massificando, a gente tem que ter, aí sim, muita tecnologia para cruzar as oportunidades, porque tem milhões de oportunidades, milhões de cursos e educação, e fazer esse cruzamento muito bem feito para que a gente realmente, se eu conseguir mudar 1% no desemprego ou 0,5%, já é uma grande diferença. Então, a gente está fazendo, o interessante disso, o Fabio Cliente, a gente está fazendo esse processo, por causa do meu background americano, a gente está fazendo esse processo no Brasil, e a gente começou esse processo nos Estados Unidos também, que já está gerando um pouco de resultado, já começou já com os clientes lá, porque o problema é o mesmo, você muda um pouco, mas o problema é o mesmo, o problema, vamos dizer assim, da terra, como é que a gente vai pegar esses jovens que estão saindo com universidades, que ensinam algo que não necessariamente serve para nada, dependendo do que ele quer fazer, aprendeu a estudar, aprendeu a aprender, e ver se a gente consegue fazer a diferença. Quantos desafios, hein, Rodrigo? A gente já sabe que você é Iron Man, é mestre de capoeira, criou e participou de várias startups, e eu acho que a sua jornada teve vários e vários desafios, e agora eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, que eu queria saber o seguinte, quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais, e o que você aprendeu ao superá-los? Difícil a pergunta, mas vamos separar então, porque eu acho que o profissional é um pouco mais fácil, no sentido. Eu acho que assim, o profissional, uma das coisas que a gente ainda, no sistema que a gente está, não permite uma evolução tão rápida, é porque para tudo que a gente faz, precisa obviamente do investimento. E às vezes, o investimento, em alguns projetos, façam com que alguns projetos aconteçam mais rápido que outros, e alguns morrem, projetos excelentes morrem. Então, o que eu aprendi, que realmente você tem que ter esses outros fatores, é importante, mas se eu pudesse, acho que mudar alguma coisa, é achar um sistema onde todas as pessoas que têm ideias e criatividade e algo que possa melhorar o mundo, conseguissem fazer, e conseguir fazer acontecer. E do lado pessoal, eu sempre tive algo que continua, para mim é muito importante, são duas coisas, uma é a liberdade, eu acho que o ser humano, apesar de tudo, ele tem que ter a liberdade. Essa área, essa época, eu acho que de Covid e tudo mais, fez com que as pessoas até repensassem um pouquinho sobre isso, muitas até estão, nossa, eu tenho liberdade, vou trabalhar de casa, uma coisa, nossa, eu trabalhei de casa a minha vida inteira. liberdade é importante, eu acho, e eu vou sempre buscar isso, sempre, para mim é uma das coisas mais importantes, e muito paralelo a isso que também é tópico, é saúde, porque eu sou um pouco, você falou que eu fiz sete Iron Man, eu parei do Iron Man porque também já, opa, vai prejudicar a saúde, mas eu adoraria se eu conseguisse viver o máximo possível 100 anos, e não é porque eu tenho medo da morte, porque eu gosto muito da vida, então eu tomo muito cuidado com o que será que é melhor com a minha saúde, e isso agora começou a tocar uma coisa que eu acho que o ser humano vai falar muito nos próximos anos, na quinta camada e assim por diante, então é cuidar da saúde e liberdade, no pessoal é isso, eu cuido da saúde e busco liberdade, o resto é só consequência. Poxa, infelizmente, foi muito legal tudo o que você falou, mas está chegando ao final desse Insider Cast, passou super rápido, foi muito envolvente tudo o que você falou, Rodrigo, a gente trabalhou muito em cima do filme, das questões do filme, mas as suas experiências pessoais com certeza nos trouxeram muito ensinamento e com certeza inspirou a gente e vai inspirar a nossa audiência, está inspirando a nossa audiência que está acompanhando esse podcast, mas antes da gente ir embora, a gente queria que você deixasse um recado final para os Insiders e também as suas redes sociais e contatos. Tá, assim, eu acho que nós já falamos, eu não acho que eu tenho a experiência perfeita, a vida perfeita, mas uma coisa eu tenho certeza é que realmente busque o seu propósito, saia da zona de conforto e que a felicidade vai vir, não busque felicidade, faça essas coisas que a felicidade vem naturalmente, às vezes as pessoas buscam a felicidade, sem saber direito o que é. Então, propósito e nem que seja amanhã, amanhã, meu propósito é amanhã tal coisa, então, essa fica a minha dica. Então, meu nome, de novo, Rodrigo Zerlotti, o meu e-mail é muito simples, rodrigo, arroba, plural.com, no profissional, se quiser bater um papo pessoal, é rodrigo, arroba, zerlotti.com, que é meu sobrenome, e eu estou aí, estou aí no LinkedIn, eu não sou muito ativo nas Instagrams, eu gosto muito de ver, participar, por causa da família, mas eu sou bem passivo nas mídias sociais, mas essa é a conversa para um outro dia, né, Fábio? Poxa, Rodrigo, obrigado pelo bate-papo, foi algo, assim, sensacional. Descobri uma pessoa tão plural como você, que tem os seus hobbies, tem as suas atividades, teve os seus desafios, e conseguiu se guiar através desse caminho pelo seu propósito de vida. Eu acho que, como insight aqui, eu vou ter que fazer uma colinha, desculpa, gente, mas eu vou ter que fazer uma colinha na pauta, eu acho o seguinte, que foi muito bem feita essa pauta, muito obrigado, Fábio, Fábio, ele é muito bom nessa parte de criar pautas e estruturar uma entrevista, assim, gente, eu acho que, meu, se arrisque, dê o seu melhor, busque pessoas semelhantes e faça o máximo de coisas possíveis sempre se orientando e se guiando pelo seu propósito. Na verdade, eu começaria pelo final, encontre o seu propósito e aí sim, você se arrisca, se joga, dá o seu melhor e você vai encontrar pessoas semelhantes a você inevitavelmente. Mas o que eu percebo muito hoje no mundo é isso, as pessoas, elas, infelizmente, não têm um propósito definido e sem propósito definido você acaba sendo uma pessoa manipulada. Então, busque o seu propósito e o resto, você se dedica, se joga e você vai encontrar pessoas e assim você consegue transformar o mundo num lugar melhor. Muito obrigado, Rodrigo, Insiders, muito obrigado e Fábio, é com você. Poxa, obrigado, Clayton. Foi muito legal participar desse Insidercast e eu lembro uma cena do filme que acabamos não falando nesse episódio, uma cena que é logo no final do filme, não sei quem assistiu o filme vai lembrar, ele estava lá naquele restaurante estrelado, fazendo todo o sucesso como chefe, só que ele não aparecia, ele usava um humano e ele controlava o humano pelo cabelo, não sei quem lembra, todos os movimentos que o humano fazia, ele controlava pelo cabelo. então isso faz lembrar um pouco o quanto a gente precisa se desafiar na nossa vida fazendo coisas até que a gente não espera que o normal faça. Então, ir além, como o Rodrigo passou aqui nesse episódio e como o Rodrigo foi além em toda a carreira dele, seja na vida, no esporte, ele trouxe aqui muitos ensinamentos para a gente hoje. se você gostou desse episódio, já curte a gente nas redes sociais, a gente está na arroba InsiderCast, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook também, manda para a gente também um e-mail no contato arroba InsiderCast.com.br, pode mandar lá a sua sugestão de pauta, a sua crítica, o seu elogio e também, se você quer contribuir com o canal, só mandar um pix para contato arroba InsiderCast.com.br A gente também pode fazer o podcast da sua empresa, manda também um e-mail para a gente e, se você gostou, continue acompanhando os demais episódios desse InsiderCast. A gente se vê num próximo episódio que a gente vai ficando por aqui e até lá. E eu fui! E eu fui! E eu fui! E eu fui!